Olá pessoal, muitos de vocês, que acho que todo mundo me conhece, como da política, né? Mas na verdade eu também sou psicanalista e especialista em relacionamento com psicopatologia, que é a doença mental, e parafilias, que é a doença sexual. E sobre o caso da Cíntia Chagas, que tá aí tão bombado, o que é verdade, o que é mentira, nós não sabemos porque nós não tivemos acesso à íntegra das coisas. Só que eu vou usar ela como exemplo pra explicar o que milhares de mulheres passam. Então vamos lá, a primeira pergunta que todo mundo tá se fazendo. Se ele era assim antes do casamento, por que ela casou? Primeiro lugar, porque o narcisista age como um love bombing. Levando em consideração, claro, não tenho contato com o Lucas Bove, o único contato que eu tive com ele foi péssimo como jornalista, então eu não tenho contato, não posso dar um diagnóstico ou falar que o Lucas Bove é ou não é um narcisista. Estou explicando partindo do que foi vazado na imprensa, isso é outra coisa que a gente vai conversar depois, o que foi vazado na imprensa e o que dá a entender. Ok? Ok. Então vamos falar sobre o relacionamento abusivo na visão do narcisista, porque existe relacionamento abusivo com psicopatas, com psicóticos, com borderlines. Então vamos pegar nas fases que lá me pareceu um passo a passo de um relacionamento abusivo narcisista. Ok? Então o caso é um exemplo, não estou diagnosticando ninguém. Mesmo porque psicanalista não diagnostica, isso é muito importante, deixa claro. Fechou? Tá bom. Então vamos lá. As fases de um relacionamento narcisista, e quando a vítima casa com o agressor, ela já sabia que ele era um agressor, ele já agia dessa forma, não tão latente, mas um tanto quanto agressiva com ela. Por quê? Porque a primeira fase de um relacionamento a gente chama de love bombing, ou explosão de amor. E o que isso significa? A pessoa te cerca de amor, carinho, paixão, idolatria, tu se sente assim, ó, a pessoa mais especial do mundo, seja homem, seja mulheres, não existe somente homens narcisistas ou abusivos, mulheres também, ok? Então tá bom. Então tu te sente a pessoa mais especial do mundo, ó meu Deus, como eu sou importante, ele me ama, ele é louco por mim, não sei o que, não sei o que lá. Logo depois vem o stalking. O que que é isso? A pessoa começa a estar onde tu está, o tempo todo. E na fase do love bombing, quando tu conversa com a pessoa, parece que ela sabe tudo da sua vida, que ela é o melhor ouvinte, que ela é, assim, o famoso presente de Deus, sabe? Me entende, me compreende, gosta das mesmas coisas que eu. E aí, atenção, a pessoa já estava te estudando muito tempo antes. E não é coisa de uma semana não, gente, é coisa tipo assim, ó, seis meses antes, três meses antes, um ano antes. A pessoa já estava te estudando, então ela sabe as tuas preferências, ela sabe tudo ao teu respeito. E aí começa a estalquear, porque ela sabe os lugares que tu frequenta. Ela já estava atrás de ti, lembra? Então, aparece num jantar que tu postou, olha que coincidência, o amor. Então, tu começa ali já a ficar totalmente envolvido. E ele começa, ele que eu digo, o abusador, tá? Sem distinguir homem e mulher, ok? Ele começa a te cercar, a falar, eu sou a pessoa que mais te ama no mundo, eu sou a pessoa pra ti. Ninguém te ama como eu. Eu sou a pessoa certa pra ti. E nisso a vítima já vai ficando toda envolvida. Logo depois, começa a fase do isolamento. Que é, abre o olho com a tua amiga, uma vagabunda, hein? Tua amiga não tá feliz que tu tá feliz. Porque o entorno começa a te avisar. Não é estranho esse cara te ligar toda hora? Não é estranho ele querer fazer chamada de vídeo toda hora? Não é estranho ele tá te mandando mensagem a cada cinco segundos, se tu não responde, tu tá traindo, uma vagabunda, não sei o quê? Aí fala, não, é preocupação. Porque ele me ama muito. Ele tá muito preocupado comigo. Então nisso a vítima já tá completamente ali envolvida. E aí começa a fase do isolamento. Nessa fase, ele já isolou ela de todo mundo. Porque a mãe tentou avisar que isso não é normal, que tá muito estranho. Tua mãe não quer te ver feliz. Tua amiga tentou te avisar. Tua amiga tem inveja de ti. Ela queria ter um homem como eu. Inclusive, ela deu em cima de mim, tá? É isso que eles fazem. Sim, eles inventam até que a pessoa deu em cima deles pra que quebre o vínculo de confiança. Se é o pai que avisa, teu pai nem gosta de você. Teu pai prefere teu irmão, prefere tua prima, prefere todo mundo, menos a ti. Se é o irmão, se é a irmã, enfim, ele sempre vai arranjando umas vírgulas ali pra colocar coisa na tua cabeça. Só que ela já tá tão embebecida, assim, embebecida de amor, que ela começa a ficar confusa. Realmente, ele me ama, ele é perfeito, ele cuida de mim, ele isso, ele aquilo. Então, daí, ela já quebrou vínculos, ela não tem mais nada a não ser ele. Ele é o salvador dela. Inclusive, e aí, entra a fase do espelhamento, ele começa a agir conforme ela. Ela, que nem no meu caso, minha paixão é psicopatologia. Então, o cara vai e estuda tudo de psicopatologia. E aí, ele me busca no trabalho, e aí, ele me incentiva a tudo. Então, eu já tô completamente ali, dominada pela situação. Quando ele percebe que eu já estou, primeiro, dominada, e segundo, sem rede, sem amigos, sem pessoas pra me apoiar. E aí, começam as agressões. Elas começam pequenas, e depois elas vão aumentando, tá, gente? Não é já chegar socando a parede. Porque, neste momento, que as agressões começam pequenas, do tipo, uma ofensa, um comparativo com o corpo que te magoa, e, é... Ah, essa roupa ficou linda, mas se tu fosse mais magrinha, hein? Hum, ia ficar melhor. Então, tipo, coisas que machucam, isso que tu releva. Ah, tá preocupado comigo. Ah, falou porque tá nervoso, não sei. E aí, logo depois, entra o casamento, e seguido da manipulação financeira. Ai, para de trabalhar. Tu quer trabalhar porque tu tá atrás de macho. Tu quer trabalhar porque tá atrás da tua amiga do escritório. É isso que tu quer. Eu consigo sustentar nós dois, nós três, nós quatro, enfim, quantas pessoas for. Eu consigo sustentar tudo. Eu sou o cara, eu sou a mina. Tu quer trabalhar pra ficar na rua, atrás de homem, atrás de mulher, aí tu fica, meu, que isso, lógico que não. Nossa, pelo amor de Deus, eu te amo tanto, não faça isso. Eu não vou mais trabalhar. Tá? E aí, ciclo piora. Tá sob o meu domínio. Minha grana, eu mando em ti. Aí, quando a vítima já começa a se tocar assim, já tá destruída, psicologicamente destruída, já no chão, ele começa a fazer o quê? O gaslighting. O que é o gaslighting? Por exemplo, isso aqui é meu negócio de computador, certo? Porque eu apoio o computador. Eu coloco na mesa. Aí vem o abusador e tira, e esconde. Eu falo, não, eu deixei na mesa. Não, não deixou. Tu é louca. Tu é louca. Ou ele fala alguma coisa, ou até me dá um tapa. E eu falo, tu me dá um tapa. Não, você é louca. Não te dei tapa nenhum. Eu só levantei a mão. Olha como tu inventa. Tu é louca. Então, ele começa a... Existe um filme, por isso chama Gaslighting. Existe um filme chamado Gaslighting, que trata disso. Então, a vítima começa a achar que tá doida, que ouviu coisa, que viu coisa, que não foi bem aquilo, a ponto dela chegar, anotar num caderno o que aconteceu no dia, pra que ela possa checar. Ele fala, não, não. Tu escreveu errado. Isso não aconteceu. Isso é coisa da tua cabeça. Tá? Logo depois, quando a vítima começa a se afastar, já tá agoniada, já não tem mais o que fazer, e ela resolve sair desta relação, o que é complicado, é um pouco difícil sair, não é todo mundo que sai, mas quando sai, ele faz a triangulação. E o que é a triangulação? É começar a abordar pessoas perto da vítima, pra tentar falar com ela, e começa a provocá-la, ofendê-la pros outros, pra que ela tenha uma relação, uma reação, e vá atrás dele, e tirar a satisfação. Neste momento da triangulação, quando a vítima vai tirar a satisfação, ou vai se justificar pro abusador, às vezes acontece a volta, porque ele é extremamente manipulador. E depois que ele refaz esse ciclo, ele descarta a vítima, não te quero mais. Logo depois do descarte, a difamação, mal vagabunda, mal cachorro, mal não sei o que, começa a ofender a pessoa, inclusive tira chances e oportunidades dela, de emprego, e por último, vem a abstinência da vítima, por se sentir sozinha, e achar que as pessoas, estão acreditando nessa difamação. E uma das formas, de fazer a vítima acreditar nessa difamação, é justamente o que o Lucas Bob falou que ia fazer. Expor áudios e prints da Cíntia, pra que tire a credibilidade dela, dentro do trabalho. Pra que ninguém a contrate, ou acredite nela. Essas ameaças, começam a criar uma angústia, na vítima muito grande. Lembrando que ela já está, fragilizada emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Ela já sofreu abuso emocional, abuso físico, abuso psicológico, com gaslighting. Ah, uma coisa muito importante, de se falar aqui. O narcisista, ele usa muito a lei do silêncio. O que que é isso? Quando a vítima faz ou fala algo, que ele não concorda, que ele não gostou, que ele discordou, que ele se sentiu afrontado, diminuindo qualquer coisa, ele fica sem falar com a vítima. E isso começa a dar uma angústia, e a pessoa fica, meu, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo, me atende, o que que eu fiz de errado, me perdoa. E a pessoa, ou ela está na mesma residência, e ignora, como se a vítima realmente não existisse, ou ele some por dias, e de repente aparece, como se nada tivesse acontecido. E geralmente essas aparições, vem seguidas, ou essa volta de comunicação com flores, chocolates, e promessas de que nada mais vai acontecer, e que ele vai melhorar. Um fato importante, também para se colocar aqui, é que narcisista não busca ajuda psicológica. Narcisismo não é uma psicopatologia, é um desvio de caráter, tá bom? Não tem alteração cerebral visível em exames, nem nada. O narcisismo é um desvio de caráter, assim como a psicopatia, tá? Então, vamos lá. O tratamento do silêncio, desvalorização da vítima, isso ele fez. Você é burra, você só é bonita e fala bem, mas tu é burra. Isso é a desvalorização, é mexer com a autoestima da pessoa, a ponto dela se envergonhar de olhar para si no espelho, a ponto dela não conseguir lidar com outras pessoas, do tipo, puta, eu sou burra, eu sou burra, eu sou feia, eu sou idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo que o narcisista fala, ela começa a introjetar. Lembra que ele é a única pessoa que poderia amá-la da forma que ele a ama, e a única pessoa que entende a respeita. Isso já está introjetado pelas fases anteriores, tá? Então tem o descarte, a difamação para os outros, e a vítima sente uma abstinência. Na verdade, nessa questão de abstinência, é mais uma culpa em si, do tipo, por que eu permiti que isso tudo acontecesse? Ou, como ela sofreu muito gaslighting, e ela já está completamente traumatizada, e sim, abusos narcisistas, todo tipo de abuso, causa transtorno de estresse pós-traumático, e isso é visível inclusive em ressonância magnética, tá? São traumas tão elevados que chegam a ser equiparados com traumas de guerra. Então, ocorre uma modificação no sistema cerebral, tá? Principalmente na amígdala. Bom, então, a vítima já está tão destruída, tão machucada, tão em dúvida, quanto ela mesma, que ocorre, então, uma abstinência. E é nesse momento, que a vítima tem que se utilizar de um método chamado pedra cinza. Ou seja, zero contato, acabou, bloqueia de tudo. Ah, mas ele falou pra minha prima que eu chamei ela de vaca, eu nunca chamei, eu quero confrontar. Não! Porque o narcisista, ele usa da triangulação pra chamar a sua atenção. Primeiro ele vai te encher o saco por mensagem, vai te xingar, vai te acusar de coisa, vai falar que tu falou coisas que tu nunca falou na vida. Só que como tu já tá tão fragilizado, tão confuso, tão com tanta coisa, tu não sabe. Será que eu falei? Será que eu fiz? Será que foi isso mesmo? Será que não foi? Chega neste nível. Então, quando consegue sair da relação, é contato zero. 100% zero. Tá? Tudo explicadinho aqui. Que foi o que a Cintia fez. Mandou ela uma mensagem, um tanto quanto estranho, é escrever daquela forma ali, Totalmente formal, mas tudo bem, cada um que seu, cada qual. E bloqueou. Aí, a segunda pergunta que mais fazem é, nossa, a Cintia também denunciou o outro marido dela. Pessoas, mulheres, né, em sua maioria mulher, não que isso não aconteça com homem, tá, mas em sua maioria mulher, quando escolhe relacionamentos seguidamente abusivos, ela tá repetindo um ciclo de infância, ou seja, ela presenciou a violência como amor dentro da sua casa, ou por parte dos seus cuidadores, ou de pessoas que ela conviveu muito. Então, por exemplo, Cintia, pelo amor de Deus, não estou falando que seu pai é agressivo, é um exemplo. Ou o pai da Cintia, ou o padrasto, ou o tio, ou o avô, era violento dentro de um relacionamento amoroso. Então, a criança acaba ligando a violência ao amor. Sabe aquela história que a mãe fala assim, eu estou te batendo porque eu te amo? Isso é a pior coisa que é pra se falar. Não é, eu estou te batendo porque tu merece mesmo. Qual que tu fez? Estou te batendo porque é pra te punir. Não porque eu te amo. Porque a criança acaba ligando o quê? O amor à violência. Se me ama, me bate. Se me ama, me ofende. Se me ama, me humilha. Então, por isso que não é raro que uma mulher saia de um relacionamento abusivo e entre outro, e entre outro. E a questão é que ela vai piorando. Por exemplo, o primeiro abusivo, o cara só fazia gaslighting e ficava perseguindo. Onde você está? Com quem você está? Sua vagabunda? Não sei o quê. No segundo, além de fazer isso, agora ele bate. Então, o terceiro provavelmente vai matar. Porque isso mexe, além de mexer com a dopamina, é como ela entende ser amada. E esse ciclo, ele só se quebra quando a pessoa busca uma terapia. E não é só terapia, também precisa da psiquiatria, porque a pessoa já está com transtorno de estresse pós-traumático, depressão, pode desenvolver até uma bipolaridade pós-trauma. acontecem N coisas que ela precisa sim de uma equipe multidisciplinar. Tá? Agora, a última coisa, o processo. Como é que esse processo vazou? Boa pergunta, gente. Como é que vazou? E eu vou explicar por quê. Olha só, eu não consigo ficar muito tempo parada pra falar. Esse processo, ele corre em segredo de justiça. Todo processo de violência doméstica, o abuso infantil, corre em segredo de justiça. Só tem acesso quatro pessoas. O promotor, o advogado de acusação, o advogado de defesa e o juiz. Ele existe uma senha que é pra te acessar. Não é qualquer um. Mesmo com advogado, amigo, com OB, não sei o que, cadastro no STJ, no STF, você tem a puta que pariu. não acesse esse tipo de processo, ele nem aparece na busca. Então, pra que isso tenha vazado, tem que ser alguém que tenha a senha e tenha acessado. Isso é muito simples de descobrir porque o sistema, ele registra a hora que foi acessado, o token de quem acessou, o IP e quem dito a senha. Então, se a justiça tiver boa vontade, descobre em segundos, acessando o sistema, quem vazou esse processo porque são mais de 100 e tralala de páginas. Então, a pessoa teve que entrar, teve que buscar os documentos, transformar isso em PDF e baixar. Então, a justiça tem sim registro disso. Então, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e se tu tá precisando de ajuda, tem um telefone aqui embaixo, é de um instituto, que é de uma pessoa assim, que é muito querida, que já me ajudou muito em diversas situações. Eles têm uma coisa chamada cota social, que é um valor simbólico pra quem não pode pagar. Então, se tu tiver precisando, chama esse número, é o WhatsApp, pode falar em meu nome, fala assim, não, a Camila indicou num vídeo que se a doutora Beth vier me perguntar, tu indicou, indiquei, pode, tá, é cota social, não sei o que, podem me citar sem problema nenhum, tá bom? O que eu quero é te ver bem. Por favor, se tu tá fazendo parte de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, existe diferença, se vocês quiserem, deixa aqui pra mim que eu falo sobre isso. Relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, relacionamento disfuncional, com mãe, com pai, com marido, não importa. Não segurem isso sozinho, gente. Procure ajuda, procure ajuda, tu te sentiu o tempo todo doente, sem energia, chateado, menosprezado, não é normal, não é legal, tá bom? Então é isso, contem comigo, um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até mais.